Música Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. Em um evento na manhã de hoje, o presidente Michel Temer comentou o acordo feito entre os estados e o governo federal para equilibrar as contas públicas. Entre as medidas, os governadores se comprometeram a limitar o aumento das despesas. Preocupados com a Federação Brasileira, nós reunimos aqui os 27 estados da federação que vieram para cá para dizer, olha, nós evidentemente precisamos de verbas para suportarmos os desastres que nós temos lá no Estado, entre outras razões, precisamente pela questão previdenciária. Mas de outro lado, nós viemos também para dizer que não só vamos seguir o exemplo da União, portanto estabelecer teto de gastos, estabelecer regras rígidas para o controle dos gastos públicos, como também viemos para dar apoio às iniciativas do governo federal. Nós conseguimos aquilo que é fundamental numa federação, ou seja, a ideia de que União, estados e, no particular, municípios, devem trabalhar juntos em função do país e, curiosamente, muitos sustentaram. Independentemente de interesses partidários, nós temos que nos dar as mãos neste momento para que possamos tirar o país da crise, gerar o crescimento e, ao depois, o emprego pleno no nosso país. Por causa da seca, quatro municípios do Ceará tiveram situação de emergência decretada pela Defesa Civil. O governo federal também vai acelerar obras emergenciais, intensificar a gestão e a aplicação de políticas públicas para garantir o abastecimento de água na região. Em setembro, foram investidos cerca de 2,6 bilhões de reais em 28 obras hídricas no Ceará. Os recursos foram liberados pelo Ministério da Integração. Mais de 750 milhões de reais foram liberados para obras do Programa de Aceleração do Crescimento. Mara Kenup tem as informações. O Ministério das Cidades liberou, neste mês, mais de 750 milhões de reais para obras do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que inclui o programa Minha Casa Minha Vida, obras de saneamento, mobilidade urbana e outros programas urbanos. Esses recursos foram destinados aos municípios de todos os estados e também ao Distrito Federal. E outra notícia é que o Ministério das Cidades estuda alterações em critérios do Programa Minha Casa Minha Vida para atender aos pequenos construtores. A única intenção com esses novos critérios é priorizar a geração de empregos e garantir obras de qualidade, realizando assim o sonho da casa própria. Foi formado um grupo de trabalho envolvendo técnicos do Ministério das Cidades e da Caixa Econômica Federal para atender a esses pequenos construtores. Mara Kenup, de Brasília. O ministro da Educação voltou a defender a reforma no ensino médio. Para o governo, a mudança do sistema educacional é necessária e urgente. Um dos pontos prioritários é a valorização da educação técnica, como forma de preparar os jovens para o mercado de trabalho. O assunto foi debatido em São Paulo com especialistas em educação. Durante o encontro, foi discutida a urgência de mudanças no setor. O ministro da Educação, Mendonça Filho, disse que os números do ensino médio no país são assustadores. Um milhão e setecentos de jovens que nem trabalham nem estudam. Quase um milhão de jovens com 17 anos fora do ensino médio. O nível de desempenho dos estudantes de nível médio no Brasil em português e matemática é pior do que há 20 anos. É quase, para mim, calamitoso. Hoje, de acordo com a Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, 83% dos jovens não entram para a universidade. E é para essa multidão que a educação técnica aparece como uma das soluções para tornar o ensino médio mais atrativo e preparar o país para as transformações do mundo do trabalho. A taxa de jovens entre 15 e 17 anos no Brasil com formação em educação profissional é de somente 11%, enquanto, em média, países desenvolvidos têm 50% de adolescentes nesta faixa etária em cursos técnicos, segundo dados do Senai. Os principais países industrializados e emergentes mais bem-sucedidos têm mudado os seus sistemas educacionais a partir da crise de 2008 e 2009, intensificando de maneira aguda essa maior articulação entre a educação de nível médio com a educação profissional, nesse contexto de profissões mais flexíveis, que incorporem a criticidade da educação regular, que ela é absolutamente necessária, e a qualidade da educação, mas que dê também aos estudantes que passam pelo fluxo educacional uma identidade social a partir de uma profissão. Ainda falando de educação, os cadernos e os gabaritos do ENAD, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, sem alisado no último domingo, já estão disponíveis na internet. Nesta edição foram avaliados cursos superiores e tecnólogos das áreas de saúde, ciências agrárias e áreas relacionadas. Quem fez as provas deve responder a um questionário do estudante no sistema ENAD, nesse site aqui que aparece aqui na sua tela. O prazo para preenchimento foi prorrogado até o dia 30 de novembro. Quem deixar de responder não poderá colar grau. Esta edição do Repórter NBR termina aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou daqui a uma hora em nossa próxima edição. Acompanhe as novidades também pelas redes sociais. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto . Tchau, tchau.